De mãos atadas, de pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada, segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Só nem lembro se eu não vi seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinventei E virei a página Agora eu tô rinhosa Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu fundinho Não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Boca fechada, sem embaraços Eu tirei todas as chances de ser um bom rapaz Mas fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Só nem lembro se eu não vi seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinventei E virei a página Não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu fundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu fundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir